Os prafutecelebres! Hoje é dia de um grande meia-atacante que fez muito sucesso na Europa e está de volta ao Brasil. Felipe Coutinho é o cara. Depois de arrebentar por gigantes como Barcelona e Liverpool, é a vez do Vascão contar com seu futebol. Agora você vai saber como ele vive, qual sua fortuna e em quais tretas se meteu. Então vem com a gente que já vai começar. Opa, 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 pra que a pressa, embaixador? Antes, ajuda o pai aqui. Deixe seu like e se inscreva no Futecelebs, o canal que te conta tudo da vida, dos luxos e das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E pra não perder nada, já clique no sininho. E você pode virar membro e ter várias vantagens por uma merrequinha por mês. Venha ser um Futeceleber VIP! Felipe Coutinho Corrêa, a.k.a. Felipe Coutinho, nasceu no Rio de Janeiro, capital, em junho de 1992. Desde pequeno, ele mostrava talento nas ruas da cidade. Foi no Vasco da Gama que ele começou a brilhar. Chegou às categorias de base ainda na infância, destacando-se muito desde jovem. Seu talento era tal que, aos 16 anos, começou a chamar a atenção dos gigantes europeus. E acabou negociado antes mesmo de estrear no futebol profissional. Assim, em 22 de julho de 2008, o Vasco confirmou a venda de Coutinho para a Inter de Milão, por 3.800.000 euros. Cerca de 38 milhões de reais atualmente. Como ele era menor de idade, permaneceu no Vasco até 2010, por empréstimo. Sua estreia no profissional aconteceu em 19 de junho de 2009, no empate por 0x0 contra o Duque de Caxias, pela Série B. Mesmo vindo do banco, foi uma peça importante do retorno do Vasco à elite do futebol brasileiro, conquistando o título da Série B naquele ano. Em 24 de janeiro de 2010, marcou seus primeiros gols como profissional numa goleada histórica por 6x0 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Carioca. Despediu-se do Vasco em 6 de junho, contra o Santos, tendo marcado 5 gols em 43 jogos pelo gigante. Coutinho foi apresentado oficialmente pela Inter de Milão em 19 de julho de 2010. Estreou no amistoso contra o Manchester City em 31 de julho, com uma vitória por 3x0. Em 27 de agosto, fez sua estreia oficial contra o Atlético de Madrid pela Supercopa da UEFA. Mas a Inter foi derrotada por 2x0. No meio da temporada, ele sofreu uma lesão, que acabou atrapalhando seu desenvolvimento no time. Em 2011, passou a ser menos aproveitado, passando a maior parte do tempo no banco de reservas. Em uma temporada e meia na Itália, ele participou de 28 jogos e marcou 3 gols. Para ganhar experiência e mais tempo de jogo, Coutinho foi emprestado ao Espanhol, em janeiro de 2012. Na Espanha, ele finalmente brilhou de verdade. Suas atuações chamaram muita atenção e ele ganhou o prêmio de revelação da La Liga. Em 16 jogos pelo Espanhol, marcou 5 gols e deixou uma ótima impressão. Após o empréstimo, ele retornou à Inter e pôde finalmente mostrar a que veio. Com grandes atuações, virou titular e destaque do time. E não demorou a mudar mais uma vez de cidade. Em janeiro de 2013, ele foi vendido ao Liverpool por 8 milhões e meio de libras, cerca de 60 milhões de reais em valores atuais. Na Inglaterra, Coutinho viveu seu auge e rapidamente se tornou um dos favoritos da torcida. Em sua primeira temporada, marcou 3 gols e deu 5 assistências, em 13 partidas. Ele continuou a se destacar, ajudando o time a chegar à final da Copa da Liga e da UEFA Europe League em 2015 e 2016. Embora tenha terminado como vice-campeão em ambas as competições. Ao longo das suas 5 temporadas pelo Liverpool, ele disputou 152 jogos, marcou 41 gols e se tornou um dos melhores jogadores da Premier League. Mesmo sem ganhar títulos, Coutinho escreveu sua história em Anfield World. Em janeiro de 2018, após a saída de Neymar, o Barcelona fez uma proposta irrecusável pelo jogador. O time catalão pagou a bagatela de 130 milhões de euros, cerca de 715 milhões de reais. Uma das transferências mais caras da história do futebol até hoje. Por lá, Coutinho teve altos e baixos. Chegou com a expectativa de repetir suas grandes atuações na Inglaterra. Mas apesar de alguns lampejos, nunca conseguiu se firmar na equipe. Ele até começou bem. Seu primeiro gol pelo Barcelona veio em fevereiro, na semifinal da Copa do Rei. E no final do torneio, teve uma grande atuação. O mesmo aconteceu no campeonato espanhol. Ele foi bem em grandes jogos, especialmente no El Clássico, abrindo placar na goleada por 5x1 sobre o Real Madrid. Na temporada seguinte, as coisas foram mais difíceis. Coutinho passou a ser questionado pela torcida e a frequentar o banco de reservas. Bom, era hora de respirar novos ares. Por isso, no meio de 2019, ele foi emprestado ao Bayern de Munique. No Bayern, ele viveu bons momentos, mas foi atrapalhado pelas contusões. Participou de alguns momentos épicos da temporada, como a vitória de 8x2 sobre o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões, em que fez dois gols e deu uma assistência. No fim, conquistou a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Champions League, em uma das temporadas mais vencedoras da história do clube. Só que, ao final do empréstimo, não foi contratado pelo Bayern e voltou para a Espanha. Mais uma vez, em Barcelona, a história se repetiu. Ele alternou grandes atuações com jogos ruins e passou boa parte do tempo no banco. Para completar, ainda teve uma série de lesões que o tiraram de campo por longos períodos. Assim, em janeiro de 2022, Coutinho foi novamente emprestado, dessa vez para o Aston Villa. O time inglês era treinado por Steven Gerrard, seu antigo companheiro de Liverpool. Por isso, ele chegou com moral à equipe. Ele estreou pelo Aston Villa em 15 de janeiro contra o Manchester United e teve um impacto imediato. Com Coutinho em campo, o time ganhou posições na Premier League e terminou em alta no campeonato. Suas boas atuações fizeram com que o clube contratasse em definitivo por 20 milhões de euros. No entanto, na temporada seguinte, as lesões voltaram a prejudicar sua carreira. Ele fez apenas 22 jogos e marcou somente um gol. Assim, mais uma vez, o meia foi emprestado, para ver se conseguia voltar à boa fase. Seu destino foi o Aldo Rai, do Qatar. Seu começo foi promissor, ele marcou gols importantes e teve várias boas atuações. Só que uma grave lesão novamente o tirou dos momentos mais importantes da temporada. No fim, ele fez apenas 22 jogos e marcou 8 gols no Qatar. Depois de um período de indefinição, Coutinho bateu o martelo para sua volta ao Brasil. E seu destino não poderia ser outro. O Vasco da Gama, seu time do coração e que o revelou para o mundo. Ele veio por empréstimo do Eston Villa até julho de 2025. Sua reestreia aconteceu na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. As expectativas da torcida vascaína são as melhores possíveis. Mesmo fora de forma, ele já mostrou toda a sua habilidade, com jogadas de efeito e ótimas finalizações. Pela seleção principal, ele foi convocado pela primeira vez em 2010. Desde então, virou um dos jogadores com maior número de jogos pela seleção. Ele disputou a Copa do Mundo de 2018 e a Copa América de 2019, onde ajudou o Brasil a conquistar o título. Coutinho também jogou as Copas Américas de 2015 e 2016 e participou das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Infelizmente, as lesões o tiraram da Copa América de 2021 e da Copa do Mundo de 2022. Agora, me conta! Você acha que Felipe Coutinho vai brilhar pelo Vasco? Nós aqui achamos que não será fácil. Deixe sua esperançosa opinião nos comentários. Antes de vir para o Vasco, Coutinho passou pelo clube Aldo Rai, do Catar, e recebe a bagatela de 615 mil dólares por mês, algo próximo dos 3 milhões e meio de reais. No Vasco, o jogador aceitou reduzir o salário e receberá entre 600 mil e 1 milhão de reais mensais. Com tantos anos na Europa, ele tem uma situação financeira bem estável e por isso estaria disposto a diminuir o salário para retornar ao Brasil e defender o Cruz Maltino. Não é possível saber o valor exato da fortuna do craque, mas estima-se que ele já tenha ganho mais de 500 milhões de reais. Ainda esse ano, foi noticiado que o craque é o novo dono do shopping Porto da Barra, complexo gastronômico e comercial de Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. De acordo com o GE, o Meia vai pagar 8 milhões de dólares, cerca de 42 milhões e 800 mil reais pela compra do imóvel. O craque ainda tem com sua esposa uma linha de perfume que rende uma boa grana para o casal. Isso sem falar no marketing, com publicações nas redes sociais que rende uma boa grana com marcas como Nike, Nissan e PSE. No Instagram, o jogador tem 24,5 milhões de seguidores. com os quais compartilha a vida e seus melhores lances em campo. Felipe é casado com Aine desde 2012. O casal se conheceu numa festa de amigos em comum e estão juntos desde que o craque se mudou para a Europa, onde foi acompanhado pela amada e seus pais. Juntos, tem três lindos filhos, Esmeralda, Maria e José. O craque ama passar tempo em família e sempre que pode, está com seus parentes. Isso sem falar que o jogador passa um bom tempo com seus amigos, como o craque Levi Lucas e Neymar. O craque adora viajar em família e já conheceu destinos incríveis como Paris, Espanha e Dubai. Isso sem falar nos passeios de lancha, acompanhado de sua esposa e filhos. Um dos seus hobbies são as tatuagens, que podemos notar que o craque tem em abundância. O jogador ainda tem um instituto que leva seu nome, que ajuda pessoas carentes. O jogador mora com sua esposa e seus três filhos em uma área nobre da capital carioca, na Barra da Tijuca, avaliada em 5 milhões de reais. A localização da casa oferece um equilíbrio perfeito entre conforto e privacidade. Com arquitetura moderna, a propriedade se destaca por ter um jardim exuberante que rodeia toda a casa. Um verdadeiro oásis encravado numa das regiões mais bem avaliadas do Rio de Janeiro. A sala de estar é um verdadeiro convite ao relaxamento, equipada com móveis sofisticados. A cozinha gourmet é um sonho para qualquer chefe, equipada com eletros domésticos de última geração, uma ilha central e uma dispensa espaçosa. Com a suíte master, é um destaque à parte. Com closet walk-in, uma varanda privativa com vista para o mar e um banheiro de spa, equipado com banheira de hidromassagem e chuveiro duplo. Na área externa, conta ainda com uma linda piscina e cozinha gourmet, para preparar aquele churrasquinho de que todo carioca gosta. Felipe Coutinho sempre teve uma paixão por modelos esportivos. E não é à toa que o jogador é apaixonado por velocidade. E na sua garagem, não pode faltar bons modelos, como o Aston Martin DBS Super Ligeira, o carro do 007, avaliado em 5 milhões de reais. Debaixo do capu, um motor V12 biturbo de 5.2 litros, que gera absurdos 715 cavalos de potência. O design é uma obra de arte automotiva, com linhas agressivas e aerodinâmicas. Uma grade frontal que parece pronta para devorar a estrada. Isso sem falar na Mercedes AMG G63, que custa a bagatela de 2.247.900 reais. É uma máquina que combina o melhor da robustez off-road com o luxo urbano. E para dar uns bons rolês na pista, ele tem uma Hand Rover, avaliada em 953.950 reais. Mistura de elegância e agressividade, com linhas fluidas. Por último, mas não menos importante, o craque tem um Porsche Macan, que está estimada em 490 mil reais. Oferece uma performance que faz jus ao emblema Porsche. A carreira de Filipe Coutinho tem muitos títulos e algumas polêmicas que dão tempero a toda essa história. Aos 16 anos, o jogador foi vendido pelo Vasco, clube que revelou para o mundo do futebol para a Inter de Milão. Isso gerou muita reclamação dos torcedores do Cruz Maltino e jornalistas esportivos. A questão era que Coutinho era uma das promessas do clube e foi vendido por um valor considerado baixo, cerca de 3.8 milhões de euros. Sem falar na treta que gerou entre Eurico Miranda e Roberto Dinamite. Isso porque a notícia saiu logo no início da gestão de Roberto Dinamite. No entanto, ele informou que o acerto havia acontecido ainda na gestão anterior com Eurico. Segundo Dinamite, o contrato já havia sido assinado pelo pai do craque. E ele acreditava ser errado vender um jogador tão novo para o mercado europeu. Na época, Eurico revelou que a proposta era irrecusável e comentou sobre o desejo da família do atleta e do staff. Segundo o dirigente, o craque já havia sido procurado pelo Real Madrid e pela própria Inter, mas ele havia recusado o negócio. Só que o pai e o procurador do atleta queriam o negócio. E só restou a ele proteger o Vasco, que poderia não receber nada pela negociação, visto que o craque era amador. O jogador passou por grandes clubes europeus, mas o Barcelona foi especialmente difícil. Ele era constantemente criticado pela torcida e pela imprensa. O auge do problema aconteceu em 2019, após ele fazer um gol na partida contra o Manchester City pela Champions League. Na hora de comemorar, ele colocou os dedos no ouvido e acabou sendo acusado de provocar os críticos. O craque então foi para o Instagram e escreveu no post. Na minha vida, eu nunca desrespeitei ninguém, dentro ou fora do futebol. Nunca devemos ouvir as pessoas que nos desmotivam, porque seus discursos apenas vão nos desviar do foco real que deveríamos tomar. O jogador não deu entrevistas e a especulação foi que o gesto foi direcionado para alguns torcedores que vaiaram o jogador e parte da imprensa que criticava ferozmente. Durante seu tempo pelo Barça, o jogador ainda passou por outros perrengues. Em 2018, quando ainda estava em fase de adaptação, o craque teve uma casa roubada e o carro guinchado numa segunda-feira. Isso é que eu chamo de início de semana difícil. O craque estacionou seu Audi Q7 num local proibido de carga e descarga, ao visitar a igreja da Sagrada Família, e ao retornar notou o veículo sendo guinchado. Segundo o jornal Sport, que noticiou o episódio, o craque se mostrou muito irritado ao ter que pagar uma multa e retirar o carro de um depósito. Mal sabia que isso era apenas metade do problema que enfrentaria. Ao sair com sua família para jantar fora, ao retornar, percebeu que a porta estava aberta. E que as coisas estavam diferentes de como o havia deixado. Então, ficaram com medo de entrar e chamaram a polícia, que constatou o roubo. Aparentemente, os ladrões aproveitaram as obras que estavam sendo realizadas na casa vizinha para entrar no imóvel. Após o susto, tudo ficou bem. O retorno do craque ao Vasco deu o que falar. O clube passa por uma situação financeira difícil e foi especulado pela mídia uma possível negociação com o Botafogo. Segundo alguns comentaristas, essa contratação pode prejudicar o clube que está tentando se recuperar financeiramente. Entretanto, ao jogador ser anunciado, a torcida foi à loucura com o retorno do jogador. O Vasco também repatriou o Souza e o Alex Teixeira. E circulou o boato que isso teria sido uma exigência do jogador para retornar ao clube. O presidente Pedrinho fez questão de responder a essa polêmica e falou. Ele nunca fez exigências. Foi um pedido, uma sugestão e houve uma avaliação técnica. Além de uma avaliação da estrutura e do que Coutinho estava fazendo para vir para o Vasco. O jogador foi apresentado à torcida com direito à camisa sendo entregue por um drone. E muitos fogos para o retorno do ídolo. E aí, gostou de saber mais da vida, dos luxos, dos gols e das tretas de Felipe Coutinho? Então fiquem ligados aqui no FuteCelebs. Toda semana você conhece mais da carreira, da vida, do luxo e, claro, das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. Mas conta pra gente, quem você gostaria de ver por aqui? Deixe sua sugestão nos comentários. E agora você pode virar membro do canal e nos ajudar a ser cada vez mais profissionais. Como membro, você tem seus comentários destacados, ganha emojis exclusivos e ainda vai aparecer nos nossos agradecimentos. Então, venha de voadora e seja membro! E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal FuteCelebs. E cliquem no sininho aqui embaixo pra não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal!